Oi, boa tarde, aqui é a doutora Cristina Aguiar com os vídeos do canal Neuropediatria para você. Eu tenho recebido muitas mensagens a respeito da seletividade alimentar no autismo e ela é realmente uma das características do autismo que geram maior ansiedade, angústia às mães. É importante ressaltar que a seletividade alimentar, no paciente que possui seletividade alimentar, ela vai persistir para sempre. O que nós vamos conseguir é que seja uma dieta menos restrita. Então, vocês têm que diminuir essa ansiedade que a culpa não é da mãe, a culpa não é da família. É uma característica do próprio autismo que pode estar presente. Em alguns casos, nós não temos seletividade alimentar. O importante não é ficar presa porque ele só come carne assada, porque ele só come iogurte branco, porque ele só toma suco amarelo. É você analisar se a criança está recebendo os nutrientes. Se ela come proteína, proteína é importante. Então, ela come carne, peixe, ovo ou frango. Ela só come duas proteínas, mas ela come proteína, então é o suficiente. Ela vai ter o aporte de proteína. Ela toma sucos ou come frutas, porque as frutas são fontes de vitamina C, de vitamina A. Nós temos deficiência de vitamina A, causa deficiência na visão. Então, por isso, você precisa ter essa fonte. Ah, doutor, ele só come três, quatro frutas. Mas ele come as frutas, então ele vai ter o aporte nutricional das vitaminas que as frutas oferecem. Ele toma leite? Ah, ele só toma mingau. Ah, ele só toma nescau. Ah, ele só toma na vitamina. Mas toma leite, então ele também tem fonte de cálcio. Então, o importante é saber se a seletividade alimentar possui risco ou não nutricional. Se houver um risco nutricional, uma criança que não toma nenhum suco e não come nenhuma fruta, você vai ter que fazer o suplemento dessas vitaminas que ele não está recebendo pela dieta. A mesma coisa acontece com o cálcio, a mesma coisa acontece com as proteínas. Então, nós fazemos uma suplementação. Quando existe uma deficiência e as terapias, as orientações e no decorrer do tratamento, o que a gente vai querer é que a gente consiga uma dieta que, embora seletiva, não seja tão restrita para que ele não tenha riscos nutricionais e não tenha necessidade de ser suplementada essa alimentação. porém, ele não vai ser uma pessoa que, no futuro, vai comer de tudo, de qualquer forma. Como qualquer coisa nova que aparece, ele quer comer. Ah, ele vai poder comer qualquer prato. Não, ele vai continuar com restrições. Ele não quer comer uma comida molhada, não quer só comer assado, doutora. Come frango assado, come carne assada, mas assim, coisa de molho ele não aceita. Ou então, ele, doutora, ele continua tomando só os mesmos sucos. Difícil ele aceitar uma ou outra fruta. Aí a mãe fica angustiada. Mas, doutora, ele não toma um mingau. Mas, doutora, ele não toma suco de laranja. Mas ele não é obrigado a tomar suco de laranja. Se ele toma suco de outras frutas, ou se você coloca frutas na vitamina, que ele também aceita. Porque ele vai ter o aporte das vitaminas de fruta. A alimentação para o autismo, ela é muito diferente da nossa alimentação. Eles não gostam muito dessa variedade, dessas novidades, como nós gostamos. Que a gente fica entediado se come sempre a mesma coisa. E a gente gosta de variar e gosta de experimentar um novo. Mas essa não é uma característica do autista com seletividade alimentar. Então, você tem que trabalhar o seu emocional. Você tem que trabalhar como você percebe, para entender que aquela outra pessoa percebe a alimentação de uma outra forma. Ele pode estar muito feliz comendo os mesmos alimentos todos os dias. Quer dizer, da mesma forma. Então, ele come... Doutora, eu não sei como é que ele aguenta que ele come bife com arroz e feijão todos os dias. Então, ele come bife, arroz e feijão todos os dias. E ele só quer o bife, arroz e feijão no almoço todos os dias. Sim, eu entendo que você acha estranho. E é estranho, porque ele possui uma seletividade alimentar. Mas, ele está comendo a proteína, ele está comendo feijão, que é rico em ferro. Então, eu não vou ter que suplementar ferro, eu não vou ter que suplementar a proteína. Então, eu vou atrás do que pode causar uma deficiência nutricional. E aqui um alerta, que nunca, nesse autista com seletividade alimentar, nunca fazer uso daquelas vitaminas, polivitamínicos com estimulador de apetite. Porque aqueles estimuladores de apetite agem no sistema nervoso central, aumentando irritabilidade e agressividade e agitação, que são características muito frequentes no autismo, que podem piorar muito se as mães usarem aqueles suplementos que são polivitamínicos com estimuladores de apetite. Espero ter apaziguado o coração de vocês. Se você gostou, dá um like, se inscreva no canal e acione as notificações automáticas para que você seja avisado quando eu posto um novo vídeo. Obrigada, um beijo.